Para aumentar a sua percepção na segunda voz, o primeiro passo é você conseguir ouvir a segunda voz exatamente como ela é feita nas músicas. E essa não é uma tarefa fácil para quem está começando, porém pode ser mais simples do que parece. Meu aluno Evaldo não sabia nada de segunda voz, ele não conseguia nem ouvir a segunda voz nas músicas. E ele vai contar para você aqui agora nesse vídeo como ele fez para melhorar e desenvolver a sua percepção. Se você quer ouvir ele cantando em segunda voz, assiste o vídeo até o final. Quando eu tomei a decisão de entrar para o curso, eu não tinha quase conhecimento sobre segunda voz. Entrei praticamente com conhecimento zero. E já nas primeiras aulas, já com as primeiras instruções, já começou a sair alguma coisa. E olhando hoje, fazendo uma retrospectiva do início do curso até agora, a minha evolução foi muito grande. Eu vejo como diferencial o sistema do curso, que é a parte do, o William chama de IPC, que é, teoricamente, isolar as vozes e ouvir a segunda voz separadamente. Isso facilitou muito, porque eu não tinha essa percepção. Ouvir uma dupla cantando e eu não conseguia encontrar a segunda voz ali. Quando você ouve separado, isso tudo fica muito mais fácil, né? Fica mais nítido para a gente, é mais fácil da gente entender e reproduzir. Então, aí, a partir do momento que começa a ouvir essa música separadamente, vai ouvindo, vai treinando o ouvido, isso passa a ser um pouco mais natural. Lógico que a gente vai encontrando dificuldades. Talvez eu, por cantar em primeira, toda vez que ia treinar a segunda voz e colocava a primeira junto, a tendência sempre foi de migrar daquela segunda que eu estava querendo fazer e voltar para fazer a primeira. Mas as músicas que têm treinado com mais frequência, que têm estudado bastante, isso já não acontece mais. Então, eu já consigo manter firme a segunda voz nessas músicas que têm trabalhado mais. Então, hoje eu vejo que eu já consigo fazer algumas músicas em segunda voz, pegada para fazer várias músicas hoje, coisa que eu não conseguia fazer antes. Então, é bem bacana, é bem bacana a gente olhar e ver a evolução, como que foi nesse período aí o aprendizado. Mas é realmente assim, o método onde você escuta a segunda voz separadamente faz muita diferença. E tem feito para mim, eu tenho aprendido, eu acho que todo mundo pode aprender também. Tá jóia? Valeu! Grande abraço! Amor sincero tenho dentro de mim pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão, nem tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto eu já sofri por amor Conheço bem essa dor que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Dia 23 de janeiro eu vou realizar um workshop de segunda voz que vai ser gratuito E pra você participar, digite aqui nos comentários a palavra workshop Que eu vou enviar o link aí no seu direct E pra você ver o link aqui no seu site Obrigado.